E tem 25, processo 48.500, 568.2, 2012, 8.4. Autorização para a empresa Fox, URE, BA, Ambiental Limitada, implantar e explorar sobre o regime de produção independente de energia elétrica. A UTE Barueri, localizada no município de Barueri, no estado de São Paulo. Diretor Lato, doutor Divaldo Santana. É um caso que poderia fazer parte do bloco, mas como chegou meio em cima, coloquei na pauta normal, mas é bastante simples. Dê a autorização para uma usina a resíduos sólidos urbanos, famoso lixo. Aí tem a potência, líquida de 17.500 kW. O processo foi instruído com todos os documentos necessários. Se a Procuradoria não quisesse manifestar, eu passo direto para o dispositivo. Diante dos... Só porque eu falei que era lixo, é o nome. Voto pela emissão... Diante do exposto, do que comércio do processo é listado, voto pela emissão de resolução utilizativa que visa autorizar a Fox, com 2x, o Uribar Ambiental Limitada, implantar e explorar a UTE Barueri, sob o regime de produção independente, com potência de 20.000 kW e a líquida de 17.500, como os respectivos sistemas de transformação de interesse registro, localizado no município de Barueri, São Paulo, estabeleceu em 100%. O lixo tem 100% de desconto. Percentual de redução aplicado a atus de atus para o transporte de energia gerada para a UTE Barueri, enquanto a potência é jetada por menor ou igual do que 30.000 kW. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com relator. Também voto com relator. Também voto com relator. E proclama que a diretoria decidiu pela emissão de resolução utilizativa, que visa autorizar a Fox, Uribar Ambiental Limitada, implantar e explorar a UTE Barueri, sob o regime potência independente, nos termos do voto do relator. Obrigado.